Fala, turminha! Beleza! Estamos aqui hoje com o Malu do canal de 7 Dicas de Jotinhas! 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 Vocês que querem tomar o canal de mim, mas não vai tomar não, viu? Vamos sim! Gente! Está tão frio! Está frio demais, tá? Que prender o Lázaro e soltar a fruta! Meu Deus do céu! O que é isso? Aqui é o seguinte, está fazendo muito frio, está no período de inverno e nada melhor do que uma receita, gente! Chocolate quente! Isso aí! Chocolate quente! Vocês não gostam de chocolate Nutkin, né? Não gostava! Uai! Uai! Eu já quero chocolate quente! Não! Eu não falei couve, não! Falei chocolate! Chocolate quente, maravilhoso! Ah! E nós vamos ensinar, assim, três opções de chocolate quente! Para quem tem intolerância à lactose, para quem tem alergia a leite e para quem quer usar aí com Nescau mesmo aí, super barato e tal! Olha! O que? Olha! O que é isso? Está tão frio que está passando pinguim aqui! Gente! Pinguim passando pelo cenário tão frio que está! Ah! Vamos ter que fazer logo esse chocolate quente aí para poder espantar esse gelo que está aqui, não! O que é isso? Pinguim! Ah! Eu nem esqueci de mostrar, né? Gente! Gostaram do nosso cenário aí? Olha aí! Apresenta o peso do nosso cenário, gente! Sim! Mãe! E papai! Imagina! Por que você tirou a peruquinha, pegou? Nossa senhora! De novo! Gente! Igualzinho! Igualzinho! Ah! Só faltar a cara que você é preto e pronto! Virou um peruquinha! No que eu for para a praia? Prontinho? Ficou prontinho? Então, gente! Ficou aqui de moicano! Ficou o quê? Moicano? Ficou moicano? Então, peraí! Tá! Por enquanto, deixa isso aí! Para você que está chegando aí! Novo no canal! Não esqueça de deixar seu like! Inscrever no canal! E deixar seu like! E deixar seu like! Inscrever no canal! Serias dicas de Jotinhas! Jotinhas! Então, chega de papo! Chega de rolação! E bora lá fazer o nosso chocolate quente! Eu acho que eu estou aqui quase congelando aqui! Bora! Então! Roda a nossa vinheta! Frozen! Você está pronto ali? Nada! Arruma aí! Três, dois... Não, não, não! Três, dois, um... Voltamos! Estamos de volta, pessoal! Careca amassou? Careca amassou? Careca amassou? Não sabemos nunca, né? Porque vocês adoram mexer com essa carequinha minha, né? Pronto! Cara lambida! Agora ficou igual! Tá! Ficou igualzinho o quê? Não sei! Não sabe! Deixa nos comentários que ficou igualzinho o quê, viu gente? Ai ai! Gente! Estamos de volta! E agora eu vou explicar para vocês os ingredientes para fazer esse chocolate quente super saboroso! Gente! A ideia nossa foi o seguinte! Tem gente que acompanha a nós aí no canal! Que é intolerante à lactose! Que é o papai! Que é alérgico... A leite! A leite! Então gente! O que nós resolvemos fazer? Nós vamos fazer uma receita aqui! Só que vamos dar a dica aqui de como fazer... Você indo pra cá! Se você é alérgico a leite! Ou intolerante à lactose! Ou não tem nenhum desses problemas! É que quer usar, por exemplo, o Nescau! Nós vamos ensinar a vocês como fazer qualquer um desses tipos de chocolate quente! Eu adoro o Nescau com leite! Pois é! É o Jotinho que eu já adoro com Nescau com toddy e tal! Então os Jotinhos agora eu vou apresentar para vocês os ingredientes principais da receita que nós vamos fazer! Sim! Tá bom? Uma caixinha de creme de leite e meio litro de leite! Sem lactose! Sim! E? 2 colheres de amido de milho e 3 colheres de chocolate! Muito bem! Aqui gente! Nesse caso aqui! Esses ingredientes aqui! É a receita que nós vamos fazer no vídeo! Que é sem lactose! Sim! São os principais! Se você não é intolerante à lactose! Vocês podem utilizar tanto o leite como o creme de leite! Normal aí! Tá? Se você for alérgico a leite! O que você vai fazer? Você vai utilizar leite de coco! Duas garrafinhas aqui! Ou o leite de soja! Ou o leite de amêndoa! Ou o leite da sua preferência aí! Sim! E o chocolate em pó acima de 70%! Tá bom? Sim! Se for alérgico a leite! Agora! Se você quiser fazer aí com Nescau ou com Toddy! Que é mais barato! E não tem intolerância à lactose! Ou nada! O que você vai fazer? Você vai utilizar aqui ó! Três colheres de Nescau ou Toddy! Ou chocolate em pó que você tiver aí! E os mesmos três ingredientes aqui ó! Que é o meio litro de leite! O creme de leite! Que é uma caixinha! E duas colheres de amêndoa de milho! Beleza? Não se preocupe! Eu vou deixar na descrição do vídeo aí! Toda a receita! Toda a receita e separado! Direitinho! Para quem é intolerante! Para quem não é! Para quem... Agora vem cá! Nós não vamos usar! Na verdade pode usar chocolate em barra! Mas eu não separei! Opa! Eu não separei chocolate em barra aqui! Para fazer essa receita! Por que tem chocolate em barra aqui? Ah! Para enfeitar! Ah! Para enfeitar! Tá bom! Vou querer ditar que é para enfeitar tá! Olha o enfeite aí gente! Olha o enfeitezinho! Está explicado porque você colocou isso aí no balcão né! Uhum! Ah! Então chega de... Ah! Como criança não pode mexer no fogão gente! Sim! O JD vai fazer... O quê? O que? O que? Vai eu? Como o JD... A criança não pode mexer no fogão... O JD vai fazer a parte do fogão toda sozinha! E os Jotinhas vão... Vazar! Vazar fora! Beleza? Então bora lá! Aqui gente! É muito fácil! A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte né! Vamos diluir o nosso amido de milho aqui em um pouco de leite! Você pode usar a própria caneca aqui! A própria xícara! Se você tiver um fuê também aqui ó! Pode utilizar o fuê! Se não tiver pode utilizar um garfo mesmo tá! Vamos diluir bem! Pronto! Vamos colocar aqui na nossa panela! Colocar o restante do leite! Se você não tiver diluído em tudo! Pode diluir em tudo também tá gente! O chocolate! Aqui gente! Eu estou colocando 4 xícaras de chocolate tá! Já tinha lá falou 3 xícaras! Mas é 4 xícaras! Vamos mexer aqui com... Igual eu falei! Se você tiver um fuê! O fuê ele é bom! Que ajuda a dissolver bem! Tá bom! É... Se não tiver! Pode utilizar um garfo! Agora é o seguinte! Agora é o seguinte! Nós vamos mexer gente! Até ele começar a dar o ponto! Tá vendo aqui! Como é que ele já começou a engrossar aqui! Olha isso! Vamos mexendo! Vamos mexendo! Aí aqui gente! É o seguinte! A minha esposa gosta dele assim ó! Não muito grosso! Igual ele tá aqui! Então se fosse o caso aqui! Eu já ia parar aqui nesse ponto aqui! Que é o ponto que minha esposa gosta! Eu já gosto dele mais... Mais grosso! Então eu vou mexer mais! Porque aqui gente! Na verdade é o seguinte! Não é a quantidade de amido de milho que você vai colocar! Que vai fazer ele ficar mais grosso não! É o tempo que você vai segurar ele aqui no fogão! Tá bom! Então que agora gente! Vamos acrescentar aqui! O creme de leite! Tá! Já desliguei o fogo! É... Vamos acrescentar o creme de leite aqui! E vamos mexer aqui! Até misturar todo o creme de leite aqui no nosso chocolate quente! Ah gente! Se você não tiver creme de leite aí! Ah! Eu já não tenho creme de leite tal! Pode parar por aqui mesmo! Tem que ainda... Que ainda por cima vai estar super gostoso! Tá bom! Gente! Isso aqui é muito prático! Não tem como errar não! Se você colocar a quantidade de chocolate que eu falei aqui! Mas achar que poderia ter ficado mais forte! Você pode acrescentar mais chocolate! Pode acrescentar leite condensado! Eu não gosto de acrescentar açúcar! Eu gosto dele assim mais meia maco! Mas você pode acrescentar o leite condensado! Tá! Ah! Se você estiver fazendo conescal gente! Ou toddy! Não coloque nem leite condensado nem açúcar! Porque senão vai ficar muito doce! Eu pelo menos prefiro assim! Tá! Mas aí vai do gosto de cada um! Tá bom! Ah gente! Outra dica! Se você for utilizar o leite de coco! As duas garrafinhas de leite de coco! Coloca só uma colher de amido de milho! Tá bom! Aqui agora nosso chocolate já está pronto! Vamos passar agora para uma xícara! Deixar bem bonito! Olha isso gente! Que maravilha! Vamos aqui jogar um pouquinho de chocolate aqui em cima! Para dar um enfeite! Eu acho que os Jotinho comeram todo o chocolate que eu tinha separado! Voltamos! Voltamos! Voltamos aí turminha! Gente! E olhem! Como que o nosso chocolate quente ficou maravilhoso! Ei! Que caso que não deu para poder enfeitar o chocolate aqui gente! Que são... Agora vou até explicar porque vocês ficaram tão... Você está doido! Ficou tão interessante o trazer! Deu mais chocolate quente! Deu mais chocolate quente! Olha! 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 Olha isso gente! Olha! É quente! Está quente! Muito quente! Olha isso, gente Gente, hoje os abraços especiais São pra uma galerinha aí, gente Que tá acompanhando o canal Assistindo todos os vídeos Então um abraço muito especial para o Ivaldo Muito obrigado aí Por esse carinho, por estar assistindo Olha, Ivaldo Aí, Ivaldo Eu não sei como é que vocês acompanham o canal, gente Olha isso Nossa, não, para, para, para Deixa, deixa, deixa assim Vamos pôr o pinguizinho aqui pra esconder aqui, ó Pronto, o pinguizinho tá escondendo aí? Nossa senhora, hein Que sujeira Ai, ai É, outro abraço especial aí, gente É para A May Lá do canal Alegria com sabor A May também tá acompanhando vocês no canal direto Super simpática, adoro vocês O canal dela também é maravilhoso Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá, gente Pra vocês acompanharem, tá bom May, muito obrigado aí por você estar sempre acompanhando No nosso canal E isso aí, gente Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Se você quiser Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal 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 Oi, papai Hum Por que só tem dois a gente aqui? Ah, é porque é o seguinte Hum Como vocês ficarem comendo chocolate demais Hum Hum Esse é meu Hum E esse é para dividir com vocês dois Esse pequenininho aqui é para dividir com vocês dois A essa que você não fez para mim Eu vou levar esse daqui para a mamãe Levar para quem? Mamãe Que mamãe sou? Mamãe nem tá Mamãe nem Esse daqui é meu O papai ficou finado Oi, gente Eu nem experimentei aqui pessoal para falar se tá bom Não Tava muito bom Ah, tá bom, né? Mas você não falou que ia levar para a mamãe? De novo eu vou terminar o vídeo sozinho aqui? Sim Virou festa agora isso, né? Então é isso aí, gente Um abraço no coração de todos E um texau E até o próximo vídeo E eu vou lá atrás dos meninos Que eu quero beber um pouquinho desse chocolate quente, né, gente?